Fala minha galera, estou aqui com o Jogo Homens, agradecer a ele pela participação no show, só gratidão meu pai. Oh, gratidão sei o que, né? Apareceu de novo agora, é dois. Ah, aí tem preguiça. E é uma banda, fulha, chama. Valeu, papai, queima de novo. Bora, vamos embora. Deixa me soltar a voz aí, eu quero ouvir. Eu se pego, olha que hoje a noite é bom. Eu vou lembrar o doido, você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Hoje é que agora, é que hoje a noite é bom. Eu vou lembrar o doido, você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai ligar. Vai de pressão. Meu irmão, meu pai é bom. Você vai beber, eu vou lembrar. O quaredão é o Paxi Gia. Eu vou ser a pedido dela, vou mandar dar uma sentada. Oi, a barra vai nessa safada. Eu vou ser a pedido dela, vou mandar dar uma sentada. Eu vou ser a pedido dela, vou mandar dar uma sentada. Eu vou ser a pedido dela, vou mandar dar uma sentada. Eu vou ser a pedido dela, vou mandar dar uma sentada. Eu vou ser a pedido dela, vou mandar dar uma sentada. Eu vou ser a pedido dela, vou mandar dar uma sentada. Eu vou ser a pedido dela, vou mandar dar uma sentada. E chave, chata a voz, vai Você prepara E a noite eu vou pro rolê Vou botar a palha Você vai beber, vai chorar Você vai beber, vai chorar Pois é, já vou Ai, vou te Assim, bebê Pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada Agora, agora Fazendo 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 Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E mando escolher A farra e o faridão Eu Eu tô chegando Preparar seu coração Você prepara E hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar a palha Se vai beber, vai chorar Vai ligar Se vai beber, vai chorar Vai ligar Eu sou de clap Mas sim, agora Eu vou pro rolê Chama, papai Eu tudo não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo Não pare não Eu vou chegar pertinho Ei, oi, oi lá aí Oi Chama Chama Não me jora Se vai beber, vai chorar Vai ligar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou Dois shows na noite Sensação Tem que respeitar, papai Era diferente do Zimbabro Graças a Deus Voltar pra casa Você não quer querer não Voltar pra casa Voltar pra casa Com Deus No comando Isso aí Depois de Oi Depois de Depois de quinze dias Fora de casa Vem mãe Vem vovó E tudo Depois de dois dias Voltar pra estrada Eu amo tudo isto Vai